RBA Monte Alegre Tela Espectador que já está ligado conosco Você que está comigo aí no Facebook Você que está comigo aí no Youtube Você que está acompanhando o programa pela RBA TV Canal 3 Monte Alegre Na cidade, no interior Onde quer que você esteja assistindo o nosso programa Muito obrigado pela sua grande audiência A partir de agora, a informação aqui na sua tela Notícias aqui para você Notícias com credibilidade, com imparcialidade Você encontra aqui no nosso programa Patrulha RBA Monte Alegre Que é certamente o programa que te deixa muito bem informado Todas as tardes aqui pela sua RBA TV Canal 3 O canal da informação Se liga aqui comigo no nosso telão Vamos começar o nosso programa E você já vem para cá de olho na tela De olho na bande Porque aqui você vai ficar muito bem informado Você vai saber hoje que a Justiça do Estado do Pará Condena a Prefeitura Municipal de Monte Alegre A pagar os incentivos para os agentes comunitários de saúde E agentes de endemias O repórter Beto Souza conversou com o presidente do sindicato Dos servidores públicos municipais O Herágio Barbosa Que vai falar à nossa equipe de reportagens Foi uma luta do sindicato Que agora o resultado veio Daqui a pouquinho A informação detalhada para você Na tela do Patrulha RBA E hoje Véspera do Dia das Crianças A gente tem a história Dessa pequena garotinha Aqui para você Ela sofre Com um problema sério De saúde E hoje E hoje E hoje Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos lá Eduardo Legenda Adriana Zanotto 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 Monte Alegre Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto